Qual o percentual bacana para uma carteira de investimentos? Quanto que eu devo investir em ações, em fundos imobiliários, dólar, ouro, renda fixa, dentro de cada um? Quanto eu tenho que investir em cada ação? Tudo vai depender de alguns fatores que não são iguais para todo mundo. Vai depender... Para que a gente investe? Olha só. Não é papo filosófico não, tá? É prática. Para que a gente investe? Para realizar objetivos. Para realizar sonhos, para fazer coisas. Que coisas são essas? Tu tem que definir. A partir do momento que tu define isso, tu consegue calcular o quanto tu precisa de dinheiro em cada data, de cada objetivo que tu tem. Quanto que tu precisa para realizar aquilo? Porque o dinheiro é um veículo, ele é um meio para fazer com que tu tenha a vida que tu quer ter. Para que tu não precise sempre ter a vida que dá e só fazer as coisas que dá. Para que tu consiga realmente realizar aquilo que tu quer. Para isso que serve o dinheiro. Ele é um combustível. Ele é um meio, não é um fim, tá? E aí o que que acontece? Sabendo disso, com base nos meus objetivos, no quanto de dinheiro eu tenho, no quanto eu posso investir por mês, o que acontece? Eu vou ter que ver quanto que eu vou ter que ter de rentabilidade. Com base no quanto eu vou ter que ter de rentabilidade, eu vou definir quanto que eu vou investir em cada coisa. Quanto por cento. Poxa, definiu os percentuais ali, mas aquilo está balançando muito, tem muita volatilidade, eu não gostei, eu não durmo tranquilo com aquilo. Então tu vai ter que readequar teus objetivos. Se tu tem um perfil de investidor, um perfil de investidor mais conservador, tu vai ter que investir menos em renda variável. Ou tu vai ter que investir mais em seguros, aqui a gente já vai entrar numa coisa um pouquinho mais técnica. Mais em investimentos seguros, menos em ações, por exemplo. Então a depender dos teus objetivos, do teu perfil, do modo como tu seleciona cada investimento individualmente, do modo como tu diversifica, dependendo de tudo isso, defende teus percentuais. Então assim, não é um passe de mágica que eu consigo te dizer assim, tanto por cento aqui, 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 aqui. Porque os teus investimentos, eles têm que ser feitos sob medida pra ti. Porque são os teus objetivos que estão no jogo. Se tu copiar os meus percentuais, tu vai conseguir atingir os meus objetivos, não os teus. Entende? Então não existe assim uma pílula mágica que diga quanto por cento em cada lugar. Existem relações percentuais melhores, mas tudo vai depender dos teus objetivos, do quanto tu precisa pra cada data, de quanto tu investe por mês, quanto que é a tua rentabilidade, e aí tu vai conseguir adequar melhor esses percentuais. Tanto que, pros meus alunos, inclusive eu alerto, a gente monta primeiro uma carteira de investimentos com percentuais estimados. Ou seja, quanto por cento eu vou investir em cada coisa? Eu tenho ali uma estimativa com base em toda a linha de raciocínio do programa, que eu mostro ali o passo a passo. Agora, depois de eu me expor, eu vou ver qual é o meu histórico de resultados, qual é o meu histórico de rentabilidade. Vendo o meu histórico, eu vou ver, estou no caminho certo ou não. E aí, principalmente no início, eu vou reajustando a rota. Poxa, tenho que aumentar, me expor mais a tal investimento, tenho que me expor menos, tenho que aumentar a renda variável, tenho que diminuir a renda variável. E assim, eu vou no início, nos primeiros anos do investimento, eu vou reajustando nos primeiros meses, primeiros anos. Depois, eu vou numa velocidade, vou num andar, numa velocidade de cruzeiro, e eu vou chegar até os meus objetivos. Por quê? Porque eu já fiz esse trabalho bem feito, esse trabalho de casa. Tá bom?